Com grande alegria celebramos no dia de hoje a festa de São Bartolomeu Apóstolo. Era uma pessoa que fez parte do grupo dos doze apóstolos. A palavra Bartolomeu, em língua hebraica Bar, significa filho de. Portanto, filho de Tolomeu era natural da cidade de Cana, da Galileia, no norte da Palestina, e se tornou apóstolo, deixando tudo e seguindo a Jesus. Interessante como o evangelista São João, no primeiro capítulo do seu evangelho, no versículo 47, ele coloca uma frase na boca de Jesus, falando de Bartolomeu. Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Olha só gente que autenticidade, que pessoa, né? É bem pura, honesta, sábia e bem equilibrada. E fez parte dos doze apóstolos. Ele perseverou até o fim e quando Jesus subiu para o céu e enviou os seus apóstolos no mundo inteiro para anunciar a boa nova, o lugar de missão e de evangelização escolhido por Bartolomeu foi, em poucas palavras, a União Soviética de hoje, a Rússia. Foi aí que ele anunciou Jesus com alegria, encontrando-se com culturas diferentes. O nome é Bartolomeu que se destacou pela sua grande perseverança, o seu grande amor a Jesus. Segundo fontes históricas, São Bartolomeu pregou inicialmente na Índia e depois viajou também para a Rússia e foi exatamente numa cidade da Rússia que ele morreu por esforlamento, isto é, retiraram a pele. Olha só que sofrimento. Retiraram a pele do corpo, minha gente. E é sempre representado até pela iconografia, tendo nas mãos a pele com dentro a sua mesma imagem do seu rosto. São Bartolomeu é um grande mártir de Jesus que foi enviado, como os demais, para anunciar o reino de Deus. Sabemos que quase todos os apóstolos tiveram um término de vida, não dos melhores, foram quase todos martirizados. Mas eles achavam esta morte gloriosa por causa de Cristo. E graças ao sacrifício deles é que a fé começou a ser conhecida no mundo inteiro. Extraordinário é o grande ensinamento que os apóstolos dão para nós, hoje de uma maneira especial em São Bartolomeu, é de permanecer, digamos assim, sempre apoiados em Cristo, que está sempre pronto a dar valor à nossa vida e a nos aconselhar à imitação das virtudes que caracterizaram a vida dele. Meus irmãos, hoje celebramos este grande apóstolo. Não nos esqueçamos, porém, que em função do nosso batismo, cada um de nós é chamado a ser um apóstolo, a partir dentro da sua família, através do conhecimento da doutrina cristã, frequentando os círculos bíblicos, lendo com amor e com verdadeira paixão até a Sagrada Escritura, sobretudo as passagens mais belas do Novo Testamento. Somos os apóstolos no dia de hoje. Peçamos a São Bartolomeu que nos abençoe do alto do céu e abençoe também a nossa missão. Amém.